Sucesso! Assine você, uma história de amor que você Não, não diga que é o fim Meu amor, eu não vou suportar Te amo, mas é melhor assim É o fim, não posso mais te amar Eu vou, sei que vou Sofrer tanto por aí Não dá mais, eu só quero ser feliz Você não soube dar valor Só roubou minha paz Isso não se faz Você não soube dar valor A todo amor que eu te dei Só agora eu sei Sei que não era pra ser assim Eu tentei se amar até o fim Se eu errei Você não soube dar valor Só roubou minha paz Só roubou minha paz Isso não se faz Você não soube dar valor A todo amor que eu te dei Só agora eu sei Só agora eu sei Você não soube dar valor Você não soube dar valor